Agora, no Show da Onda, dicas de saúde pra você viver melhor. Existe uma pequena perda quando a gente congela os alimentos. Legumes, por exemplo, os frutas. Mas, eu considero que, ao invés de deixar o alimento amadurecer demais, murchar ou perder, é melhor congelá-lo, fazer um pré-preparo, pra manter as suas propriedades. Essa perda pode ser de em torno de 5 a 10% de algumas vitaminas e sais minerais, mas o restante é preservado. Você ouviu dicas de saúde. A sua saúde em dia. Onda Oeste Multiplataforma.